Eu vou beber, eu vou chorar, sentado na mesa de um mar E por favor, se eu traga mais uma voz Eu vou beber, eu vou chorar, sentado na mesa de um mar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cem, ó É música nova, o Raul dos Santos, o cantor que é sucesso A rocha, 759-9972-4971 Vem, entre as bocas que eu beijei na rua Vou sentir o gosto dessa boca sua Vem, a solidão com o brilho da rua Só faz me lembrar da sua pele tua Eu vou jogar a mão pro céu pra alguém me encontrar Que me faça sorrir, não me faça chorar Mandei lavar o meu colchão pra não sentir teu cheiro O seu passado no presente causa desespero O sentimento que me eleva nesse céu azul O remédio pra te esquecer é o Whisky Red Bull Pra eu beber demais Me leva pra casa E se não for capaz Só me agasalha que eu deixo Que eu durmo no bando da praça Eu vou beber, eu vou chorar, sentado na mesa de um mar Vem, por favor, ação traga mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar, sentado na mesa de um mar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cem, ó Nem, nem das bocas que eu beijei na rua Vou sentir o gosto dessa boca sua Vem, a solidão com o brilho da rua Só faz me lembrar da sua pele tua Eu vou jogar a luz pro céu pra alguém me encontrar Quem me faça sorrir, não me faça chorar Mandei lavar o meu colchão pra não sentir teu cheiro O seu passado no presente causa desespero O sentimento que me eleva nesse céu azul O remédio pra te esquecer é o Whisky Red Bull Pra eu beber demais Me leva pra casa E se não for capaz Só me agasalhe que eu dediquei Eu te mudei no banco da praça Eu vou beber, eu vou chorar, sentado na mesa de um mar Vem, por favor, ação traga mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar, sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Eu vou beber, eu vou chorar, sentado na mesa de um bar Vem, por favor, ação traga mais uma dose Eu vou beber, eu vou chorar, sentado na mesa de um bar Se eu não morrer de amor, vou morrer de cirrose Oh, é cachaça demais É ouvindo o Ronaldo Santos Se não morrer de amor, vai morrer de cirrose Porque a cachaça vai ser boa, meu irmão Retretando Tchau 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 Tchau